Olá amigos do meu canal no YouTube. Chegou a hora da questão 7 do ITA 2015, prova de matemática, parte objetiva. O enunciado dessa questão diz o seguinte, considere o polinômio P dado por P de x igual a 2x³ mais ax² mais bx menos 16, com a e b reais. Sabendo-se que P admite raiz dupla e que 2 é uma raiz de P, então o valor de B menos A é igual a... Você vê que na definição de P, os coeficientes de x² e x são respectivamente A e B. A questão pede o valor de B menos A. O que ela te dá para que você encontre esse valor? Dá a informação de que P admite uma raiz dupla. E que 2 é uma das raízes de P. Então vamos para a resolução. P de x é dado dessa forma, 2x³ mais ax² mais bx menos 16, A e B são números reais. As raízes, já que P tem uma raiz dupla, eu imaginei que essa raiz seria K. Então você tem as raízes 2, K e K. Por que K e K? Porque são 3 raízes no total. Como você tem aqui P, um polinômio de grau 3, ele admite 3 raízes. 2 é uma das raízes e a outra raiz é uma raiz dupla. Então K e K. Muito bem. Relações de Girard. O produto das raízes é igual a menos esse cara aqui sobre esse daqui. A soma é menos esse sobre esse. A soma dos produtos 2 a 2 é esse sobre esse. O produto das 3 é menos esse sobre esse. Então as relações de Girard. O produto das 3, ou seja, 2 vezes K vezes K é igual a menos esse sobre esse. Ou seja, menos 16 sobre 2 e menos aqui, o oposto disso. Então menos com menos mais e 16 sobre 2 é 8. 2 vezes K vezes K é 2K ao quadrado. O 2 passa dividindo 8. Você fica com K ao quadrado igual a 4. Portanto K é menos 2. Menos 2, professor, por que não é 2? Se o K fosse 2, a questão ia dizer que 2 é uma raiz tripla. Não ia ter muito sentido. Você ia ter 2, 2 e 2. Então não ia fazer sentido ele dizer que 2 é uma raiz e a outra raiz é uma raiz dupla. Ele ia dizer só que 2 é uma raiz tripla e pronto. Então o K não pode ser 2 por esse motivo. O K tem que ser menos 2. De maneira que as raizes são 2, menos 2 e menos 2. A soma das raizes é outra coisa que a gente pode utilizar. A soma das raizes vai ser menos esse sobre esse aqui. Então vai ser menos A sobre 2. A soma das raizes, uma vez que a gente sabe as raizes, é muito fácil. É 2 mais menos 2 mais menos 2. 2 menos 2 é zero. Então você fica com menos 2 igual a menos A sobre 2 bem aqui. Passo 2 multiplicando, vai ficar menos 4 igual a menos A. Ou seja, o A é igual a 4. A gente já tem o A, falta só o B. A gente quer calcular B menos A. Certo. Como 2 é uma raiz, isso significa que se a gente troca o X por 2 em todo lugar aqui, você obtém zero como valor da expressão. Como a gente já sabe que o A é 4, vai ficar faltando só o B que a gente vai descobrir. O que eu fiz? Eu peguei e calculei o P de 2. O que é o P de 2? Troco o X por 2 em todo lugar. Então vai ter 2X³. Vai ficar 2, 2³, porque eu estou trocando o X por 2. Mais AX². O A não é 4, então mais 4X². Mais BX. Eu estou trocando o X por 2, então mais B vezes 2 menos 16 igual a zero. Da onde é que eu tirei esse igual a zero aqui? Eu tirei do fato de que 2 é uma raiz. Então quando você troca o X pela raiz, vai dar zero. Aqui 2³ é 8. 8 vezes 2 é 16. 4 vezes 2², como 2² é 4, 4 vezes 4 é 16. B vezes 2 é a mesma coisa que 2B. E aqui eu repeti o menos 16. Você viu que eu cortei esse com esse daqui. 16 menos 16, cancela. Então eu trouxe para cá. Esse mais 16 eu joguei para o outro lado, menos 16. Então ficou 2B igual a menos 16, B igual a menos 8. Então o A é 4, o B é menos 8. A partir daí é só fazer B menos A. Ou seja, menos 8, menos 4. Menos 8 menos 4 é menos 12. É por isso que o item correto é o item B. O valor de B menos A é menos 12. Meus amigos, como sempre, se você gostou, clique em gostei e adicione o vídeo aos seus favoritos que você vai estar contribuindo muito com esse canal, com o incentivo para a produção de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!